Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal e hoje eu com mais um Testando, o quadro onde eu aplico um produto de maquiagem enquanto eu vou compartilhando com vocês as minhas impressões. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir que se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu joinha porque isso me ajuda muito e compartilha esse vídeo com um amigo ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça também de me seguir nas outras redes, no Instagram e no TikTok, eu tô bombando por lá, então não perca porque lá tem muito conteúdo interessante. E bora começar o nosso vídeo logo após a vinheta. E hoje eu vou fazer a resenha deste produtinho aqui que foi muito pedido, talvez o produto mais pedido lá no meu Instagram, que é o corretivo da linha Dior Backstage. Esse corretivo foi lançado na gringa já tem algum tempo, mas ele chegou no Brasil agora, recentemente. A minha amiga Renata Mesquita já fez uma resenha dele porque ela conseguiu comprar na loja física da Dior, como aqui não tem, eu comprei o da Renata, então eu consegui ter acesso mais rapidamente, já aproveito pra falar pra vocês seguirem a Rê lá no Instagram porque ela é super rápida nas resenhas, o produto lançou, ela já tá resenhando, então eu vou deixar o Insta dela aqui embaixo. E agora ele finalmente chegou na Sephora, se eu não me engano ele chegou ontem na Sephora. E daí eu vou aplicar com vocês. Esse corretivo, então, ele é da linha Backstage e ele veio pra fazer parzinho com a base, que é esta daqui. Já tem resenha dessa base aqui, se eu não me engano, vou deixar o link aqui em cima pra vocês. E o nome dele é Face & Body, como o da base, só que ele é o Flash Perfector Concealer. Ele é um corretivo que promete ser pra rosto e corpo, e ele promete ser de alta cobertura, e tem uma fórmula que vai se adequar à sua pele sem craquelar, deixando um acabamento natural, deixando um acabamento luminoso e sendo a prova d'água. Ele é enriquecido com cafeína, e pra proporcionar um efeito sempre fresco e revitalizante aqui na área dos olhos. Ele tá disponível em 20 cores, o meu é o 2N, que é o mesmo da minha base. A minha base, eu acho que ela fica um tiquinho escura pra mim, eu tô usando ela. Vou usar o corretivo, vou usar também o pó da mesma linha, e essa paletinha aqui, enfim. Vou usar tudo que eu tenho de Dior Backstage aqui pra gente ir conversando sobre. Eu vou aplicar ele pra vocês verem. A embalagem, então, né, ela é assim, uma embalagem filhinha dessa. Dá pra ver, ó, embora eles sejam os dois, o 2N, que o corretivo é um pouquinho mais claro. O que é legal, né, porque o corretivo, a gente geralmente usa ele um pouquinho mais claro pra dar uma iluminada. E daí ele é essa embalagem pequenininha. O corretivo, ele tem 11ml, e ele custa muito caro. 205 reais, eu achei muito caro, gente, muito caro mesmo. Não entendi esse preço. Mas vamos lá, vou abrir o corretivo e vou mostrar pra vocês uma coisa muito legal, que é este pincelzinho dele. Deixa eu limpar bem pra vocês conseguirem ver. Eu tirei uma foto também, vou deixar a foto pra vocês verem de pertinho. Mas o pincelzinho dele é assim, ó, é como se fosse um pincelzinho de sombra, sabe? Achei super diferente e eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, eu achei o pincel dele muito legal. Então eu vou aplicar um pouquinho aqui, eu tô um pouquinho inchada aqui, gente, quero ver um tapa da minha garta. E daí eu vou colocar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e um pouquinho aqui nessa espinhona. Tem uma espinha aqui também, eu vou tampar ela. E daí eu vou com a minha esponjinha. Olha, ele é um corretivo que ele espalha bem, ele se mistura bem com a sua pele, ele fica esse acabamento luminoso, assim, que você aplica, sabe? Fica uma coisa natural. Ele fala que ele tem uma cobertura muito alta e isso aí eu já não concordo, eu não acho que ele tem uma cobertura muito alta, não. Vou colocar mais um pouquinho aqui nas olheiras. E ele fica um acabamento luminoso, mas um luminoso bonito, que dá pra usar até sem selar. Apliquei o corretivo, eu vou selar com pó antes da gente conversar mais sobre ele. Essa não é a primeira vez que eu tô usando, tá bom? Só pra esclarecer. Vou dar uma finalizada na minha maquiagem usando essa paletinha aqui, bem rapidinho também. Finalizei a minha make pra gente conversar sobre o que eu achei desse corretivo, né? Então, como eu falei pra vocês, ele foi muito pedido, porque muita gente gosta dessa base. É o meu caso, eu adoro a Face & Body da Dior. É uma base, assim, queridinha, é uma base que eu uso sempre. É uma base coringa pra mim, que, assim, sempre dá certo. Quando eu quero uma base, sei lá, pra eu ir uma festa aí, não vai me decepcionar, eu uso ela. Então, todo mundo tinha a mesma expectativa com o corretivo. E aí, o que que eu achei? Como eu falei pra vocês, ele promete ser um corretivo de alta cobertura. E eu não acredito que ele é de alta cobertura, na minha opinião. Mesmo se você fizer mais camadas, assim, eu não acho que ele fique uma cobertura bem poderosa. Tipo, de esconder tatuagem, assim. Eu não concordo. Eu acho que ele tá mais pra uma cobertura média, assim. Ele cobre as manchinhas, cobre olheiras. Mas nada muito power, sabe? Não me incomoda, porque esse é o tipo de cobertura que eu gosto. Mas é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, já que ele promete ser de alta cobertura. Outra coisa que ele fala é que ele promete, né, um acabamento luminoso e sem craquelar. Na minha pele, eu achei que ele realmente não craquela. Eu achei que ele deixa um acabamento luminoso, natural, sabe? E eu achei a textura dele um pouco grossa. Eu tava até comentando com a minha amiga Renata. Que eu achei ele um pouco... Não é um corretivo bem líquidozinho, sabe? Aqueles corretivos bem líquidos. Eu achei ele até um pouco grosso. Meio cremoso, sabe? Acho que cremoso é a palavra. E a Renata destacou que, no caso dela, ele acumulou bastante nas linhas de expressão. No meu caso, gente, eu não tenho muitas linhas. Principalmente aqui embaixo dos olhos, eu quase não tenho linhas de expressão. Mas essa é uma região que eu realmente não tenho muitos problemas. É uma linha ou outra, assim, natural. Então, eu não tive esse problema do acúmulo. Ele funcionou bem pra mim nesse sentido. Porque eu realmente não tenho onde acumular. Agora, uma outra coisa que eu preciso destacar é que ele promete ser a prova d'água. Promete ter longa duração. E eu não acho que ele tenha longa duração, gente. Eu usei ele assim várias vezes, né? Uma das vezes eu saí e eu fiquei umas duas, no máximo, três horas fora. Em um dia relativamente frio. Tava bem friozinho. Não frio igual hoje, porque hoje tá muito frio. Mas tava bem friozinho. E ele saiu muito fácil, sabe? Quando eu cheguei em casa, já tinha... A cobertura já tava bem menos. Ele já tava... Não tava grosseiro, assim. Não tava craquelado. Não tava assim. Só que ele tava... Sabe quando o corretivo vai saindo, vai indo embora? Então, eu não concordo quando ele fala que tem longa duração. E aí, pra resumir, né? Qual foi a minha opinião sobre este corretivo? Se eu acho que vale a pena comprar ou não. Eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Eu tinha altas expectativas, porque eu realmente adoro a base. Não foi um corretivo que eu achei ruim. Pra mim, ele deu certo. Eu vi que pra muita gente não funcionou muito bem. Por conta de acumular, por ele ser mais grossinho. Como eu não tenho esse problema de linhas, de bastante linhas aqui nessa região. Não senti que acumulou. Não craquela. Fica um acabamento natural bonito. Mas ele dura pouco. Principalmente se a gente considerar que ele promete ser de longa duração. E eu não acho que ele cubra tão bem assim quanto ele promete cobrir. Além disso, eu achei ele extremamente caro. É R$205,00 um corretivo de um tamanho padrão. Eu acho, mesmo sendo da Dior, eu acho um pouco caro, sabe? Eu acho que tem corretivos melhores no mercado com menor preço. Então, por isso, eu acho que assim... Se você gosta muito da família Dior Backstage. Se você quer, assim, muito ter esse filhotinho na sua coleção. E você tem uma pele jovem, não tem muitos problemas de linhas de expressão que vá acumular. Eu acho que você pode comprar. Mas, se você tem uma pele mais madura. Se você gosta de uma alta cobertura. Se você tem bastante manchas e você quer esconder bem. Olheiras, né? Que é um corretivo, assim, que não te decepcione. Que você pode passar e sair, curtir sua vida. E saber que o corretivo vai permanecer lá. E não vai te decepcionar. Eu não acho que seja esse, tá bom? Sendo bem sincera com vocês. Vou, inclusive, deixar o meu link aqui embaixo pra vocês da Sephora. Se alguém for comprar ele ou qualquer outro produto e puder comprar por lá. Vocês me ajudam bastante, né? Comprando pelo meu link. E, assim, não vou me desfazer dele por enquanto. Porque ele funcionou legal pra mim. Eu acho que ele vai ser um ótimo corretivo pra eu usar, assim, diariamente. Porque a minha maquiagem do dia a dia é um pouquinho de corretivo. Dá uma esfumadinha sem base. E bem natural, sabe? Então, eu acho que pra isso ele vai funcionar bem. Mas pra aquela pele impecável. Uma pele, assim, bem, assim, de boneca. Lisinha. Sem manchas. Não acho que ele seja a melhor opção. Gostei? Gostei. Amei? Não amei. Então, é isso. Espero que a Dior continue lançando produtos dessa familhinha. Porque o pó foi uma grande surpresa. Uma surpresa muito boa, né? Eu adorei o pó dessa linha. Vou deixar o link pra vocês aqui. Adoro a paletinha. Então, acho que, assim, só não... Não achei que foi a melhor opção de corretivo já lançado, né? Se você tiver a oportunidade de ir em uma loja e testar ele. Eu acho que pode te ajudar bastante. Porque, assim, você pode ver se ele realmente vai se adaptar pra você. Vai ser do jeito que você gosta. Eu sei que ele vai desagradar muita gente. Principalmente quem não gosta de corretivos que acumulam. Principalmente gente que gosta de cobertura muito power. Principalmente gente que gosta de um corretivo bem potente. Bem duradouro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço desculpa pela demora. Era pra esse vídeo ter saído semana passada. Mas, por motivos de saúde, eu não consegui. E, se você gostou, deixa seu joinha. Porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo com uma amiga ou com uma amiga que possa se interessar. Não se esqueça de me seguir nas outras redes. No Instagram e no TikTok. Porque lá tem muito conteúdo que não aparece por aqui. Um beijo! Até o próximo vídeo!